Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. E hoje, guys, um vídeo muito bacana pra trocar uma ideia com vocês sobre o Borderlands Show, que aconteceu hoje, dia 11 de fevereiro. Caras, um Borderlands Show sensacional, velho! O melhor de todos até então, cara! Fevereiro promete, velho! Muita coisa boa chegando ao jogo, muita melhoria, e eu vou estar passando tudo aqui pra vocês. Mas, lembrando, caso tu queira assistir a live completa do Borderlands Show, é de aproximadamente um pouquinho mais de uma hora, vai estar aí na descrição, primeiro link. Então, caso tu queira dar uma olhada, vai estar aí embaixo. Tranquilo? Mas como eu falei, mano, tá muito bacana, cara, e eu acho que vocês vão curtir. Beleza? Então vamos por partes, porque tem bastante coisa pra passar aqui. Eu não sei o que eu vou estar mostrando de fundo, se vai ser algo das coisas novas que vai estar chegando, se vai ser algum gameplay aleatório. Depois eu vejo. Vamos então começar a falar sobre esse Hotfix, maluco! Tá muito, muito bacana mesmo! Bom, guys, então a primeira coisa que eles falaram sobre foi o True Takedown Mode. Caso tu acompanhe meus vídeos, tu já tá ligado que eu trouxe isso num dos últimos Hotfix. Então, durante o mês de janeiro a gente teve o Scale do Takedown pra ficar mais fácil, né? Pra quantidade de players na sala. Porém, o True Takedown Mode tá chegando aí pra trazer de volta a dificuldade difícil, né? O Takedown vai continuar sendo da dificuldade que tá hoje, então bem tranquilo de completar. Porém, caso tu queira um desafio de verdade, tu vai ter a opção, né? Que é, no caso, o Takedown era pra ser dessa forma. Devido ao... não vou dizer ao hate, né? Mas devido à frustração da comunidade, eles fizeram ele mais fácil. Então, pra tu acessar o True Takedown Mode, que vai estar chegando com o patch de fevereiro, em algum lugar, naquela área do Takedown, vai ter uma alavanca que tu vai puxar e tu vai ativar o True Takedown Mode. Ok, guys? Então, ativou a alavanca, tu vai jogar na dificuldade, no realista da parada, beleza? No veterano, no Only Gods Mode. Sacou? Bem bacana mesmo. Continuando aqui, então, o nosso Hotfix, a gente vai ter, finalmente, o aumento do Level Cap, mano. Chegou, finalmente, Level Cap aumentando. Essa semana ainda, muito bacana. Porém, só 3 Levels. Borderlands 3, 3 Levels. Então, a partir do dia... deixa eu ver o dia... que eu me esqueci. O dia 13 de Fevereiro, ok? A gente vai ter o aumento do Level Cap, juntamente com a chegada de um evento, que eu já vou estar falando sobre ele pra vocês. Porém, agora, então, dia 13 de Fevereiro, eu acho que é na quinta... é, quinta-feira. A gente vai ter, então, o aumento do Level Cap. Agora, então, tu vai poder upar até o Level 53. Bom, antes que tu fique pistola, como eu fiquei por um certo período, é só aumentar 3 Levels. Cara, se tu for ver, é bom, né? No caso, é ruim, porque não é muitos. Mas por que que é bom? Porque venhamos e inconvenhamos, né? Pra mim, pra ti, que joga esse jogo bastante, com frequência, tu tá terminando ou fechou, finalmente, a tua Build Level 50, full anointed. Ninguém merece ter que reformar tudo o Level 61, por exemplo, né? Então, ia ser bem frustrante se eles aumentassem muito. Ia aumentar só pro Level 53. Bom, a gente vai ter que reformar a Build Level 53, mas, em contrapartida, a nossa Build Level 50 não vai peidar tanto, né? No Level 53. Então, eu, inicialmente, achei bem zoado, mas depois eu acho que se tu for encaixar os cantos, né? Encaixar as peças, eu acho que foi bom eles terem feito isso. Porque, também, né? Eles estão priorizando o balanceamento. E eu acho que vai ser bom, né? A gente tem que esperar chegar e testar pra ver como é que vai ficar esse aumento do Level Cap. Porém, eu acho que essa foi uma decisão certa, na minha opinião, tomada pela Gearbox. Tranquilo? Bom, guys, eles também citaram um pouco sobre performance e estabilidade do game. Nada demais aqui. Que eles estão ainda dando improvements, né? Nos bugs que o jogo tem. No caso, aquele lag quando tu abre o inventário, né? Que vem ficando cada update menos frequente, né? Então, coisas desse gênero. Nada pra entrar tanto em detalhes. É aquele update que todo jogo traz, né? Pra melhorar a performance, etc. Eles também citaram sobre as cutscenes esquipáveis. Uma excelente notícia. Eu finalmente irei terminar o jogo de Fleck. Build de Fleck Level 53 em breve, guys. Aguardem. Finalmente vou poder tomar vergonha na cara e terminar o jogo de Fleck. Eu ainda não terminei. Podem me zoar. 2020, Marcelo, não tenho Fleck terminado a campanha. É nóis. Então, cutscenes esquipáveis chegando ao jogo. Não foi citado uma data, mas foi citado que vai vir com o patch de fevereiro. Eu não sei se vai ser nesta quinta-feira ou nas próximas. Mas antes do fim do mês vai estar chegando as cutscenes esquipáveis. E foi citado aqui que tu vai poder pular absolutamente todas. Todas cutscenes. Absolutamente todas. No caso, se tu estiver jogando solo e se tu estiver jogando em party, o host vai ter a opção de pular tudo. Tranquilo, mano. Uma excelente notícia. Finalmente, né, cara? Finalmente. Eu gosto bastante da história do Border 3. Eu acho as cutscenes absurdas de foda. Só que chega um ponto que não dá mais, né? Depois que tu vira o jogo umas duas vezes, tu não aguenta mais. No meu caso, foi o quê? Duas de Zane, duas de Amaro, uma de Bones. E dois, quatro, cinco vezes eu não aguento mais ver as cutscenes, tá ligado? Então, finalmente, chegando ao jogo aí, as cutscenes esquipáveis. Bom, guys. Uma outra coisa que eles citaram também foi com relação aos Guardian Ranks. Então, agora tu vai ter a opção de ativar e desativar eles. Não todos. Tu pode, tipo, desativar e ativar os que tu quiser. O que é muito bom. Eu, particularmente, acho que eu não vou desativar porque eles são OPzinho, né? Mas caso tu queira desabilitar, tu vai ter a opção de jogar o jogo no modo Vanilla, né? Que o pessoal fala, se tu quiser. Eles também falaram que eles têm planos de aumentar os Guardian Ranks no futuro com perks adicionais. Então, mais perks chegando ao jogo. Eles disseram aqui que vai ser com a segunda DLC, né? A segunda DLC que vai estar... Já vamos falar um pouco sobre ela. Não tem muita coisa, só a data de review dela. Mas, enfim... Com a chegada da segunda DLC, provavelmente vai estar chegando novos perks de Guardian Rank ao jogo. Eles citaram que tu não vai precisar ter a DLC pra ter acesso aos Guardian Ranks. Então, vai ser um update gratuito quando chegar. Tu vai poder pegar os perks novos dos Guardian Ranks. Sem precisar de Season Paddle DLC, o que é muito bom. Eles também citaram um pouco sobre ativar e desativar eventos. Uma das principais reclamações do evento de Halloween foi... Tu termina o evento e tu fica até o fim do evento. Tipo assim, o evento dura um mês. Aí, na metade do mês que tu terminou ele, tu quer desabilitar. Tu não quer mais aquelas caveiras no teu jogo. Tu não tinha essa opção. Tu ficava tomando caveira a porra da noite inteira. Porque tu não podia desabilitar o evento. Então, agora tu vai poder desabilitar os eventos, né? Quando tu quiser. Já vamos falar sobre o evento. Só vamos terminar aqui de falar sobre os improvements do jogo. Que um deles foi o Fight for Your Life. Tá ligado? Quando tu cai no chão e tu fica rastejando. Eles deram uma melhorada nisso também. Bom, então as mudanças que foram feitas com relação ao Fight for Your Life. Que no caso não chegaram ao jogo e não vão chegar em fevereiro. Foi citado aqui que vai chegar em algum ponto de março. Foi basicamente priorizando a experiência co-op. Então, caso tu jogue ou jogou Borderlands 3 em co-op. Tu tá ligado que é um câncer reanimar team mate, né? Porque é bugado pra caramba. Tu tem que estar colado do maluco. Daí tu clica no caso do... Não sei no PC, mas no console tu clica o botão não vai. Aí tu recarregar. É uma frustração do caramba, né? Então, agora aparentemente vai estar menos bugado, né? Com esse update em março. Tu vai poder rilar o cara com menos dificuldade. Então, sem precisar estar tão perto. Além de que vai poder mais de um player contribuir pro revive de um outro player. Então, basicamente, pelo menos tudo leva a crer que quanto mais players reviverem um cara que caiu, mais rápido o cara vai levantar. O que é muito bom. Muito bem-vindo. Mais uma vez, esse update do Fight for Your Life chegando em março. Eles citaram também um pouco sobre o Mayhem 2.0, então. Mas nada demais. Só citaram que ele vai estar chegando em março. E que... No caso... Bom, não deu pra ser bem claro aqui. Mas eu achei que inicialmente, pelo menos o que foi passado pra gente, é que o Mayhem 2.0 seria uma remodelação do modo Mayhem. Não tá citado bem claro que vai ser isso. Aparentemente vai ser um Mayhem 5 da vida. Mas vamos ter que esperar pra ver. Eu acredito que até o lançamento do Mayhem 2.0 o jogo vai estar bem mais balanceado. Ele vem ficando cada vez mais balanceado. E... Bom, esperando pra ver então. Fight for Your Life e Mayhem 2.0 chegando em março. Tranquilo, guys? E por fim, antes da gente falar um pouco sobre o evento que vai chegar essa semana, o Broken Hearts Event. Eles estão trabalhando em fazer alguns updates na extensão da Twitch do jogo, né? Basicamente, onde tu pode gastar beats e influenciar no jogo. Enfim, na minha opinião a extensão é toda bugada. Principalmente pra mim que joga no console. Vamos esperar e ver o que eles vão fazer. Mas nada que impacte no nosso jogo. Então, whatever, tá ligado? E no mais foi isso, guys. Essas foram então os updates que a gente recebeu com essa nota que soltaram hoje, né? Dia 11 de fevereiro aqui. E que foi citado no Borderlands Show. Então, mais uma vez, recapitulando. True Takedown Mode chegando ao jogo. Tu vai ter uma opção de acionar uma alavanca lá no Malewan Black Sight. E jogar na dificuldade mais ferrada. Aumento do Level Cap. Agora dia... Dia 13 de fevereiro, quinta-feira. Juntamente com o evento que a gente vai estar comentando um pouquinho agora. Então, Level Cap dos 50 para os 53. Melhoras de performance e instabilidade do jogo. Cutscenes esquipáveis vão estar chegando ao jogo em algum ponto de fevereiro. Não te garanto que vai ser agora, dia 13. Mas tu vai estar podendo pular todas as cutscenes do jogo. Acionar e desativar Guardian Ranks. Então, os perks. Tu pode ativar e desativar qualquer Guardian Rank que tu quiser. Qualquer perk, no caso. E desabilitar e ativar os eventos. Assim como em Março, então, Mayhem 2.0. E o Fight for Your Life melhorado. Tranquilo? Então, vamos falar agora um pouco sobre o evento que chega junto com o aumento do Level Cap. Agora dia 13, manos. E o nome do evento se chama Broken Hearts Day. É o Valentine's Day, né, mano? A gente não tinha outro evento para ser. Então, do que se trata esse evento? Vai ser bem similar ao evento de Halloween, tá? Vai ter, aparentemente, bônus anointed novo também. Então, tu vai conversar com o Maurice. E o Maurice vai te dar uma quest que vai envolver tu coletar corações ao redor da galáxia, por assim dizer, né? Então, vai ter inimigos. No caso do evento de Halloween, a gente tinha os inimigos com uma áurea estranha. Quando a gente matava eles, uma caveira saía deles. A gente matava essa caveira para contribuir em challenge. e para conseguir, no caso, loot, né? Não buguei. Não vai ser diferente aqui nesse evento de Halloween. De Halloween, não. No evento do Valentine's Day. Então, o Broken Hearts Day começa agora dia 13. E, aparentemente, ele vai ser bem mais tranquilo em questão de completar do que o evento de Halloween. Até porque ele só vai durar uma semana, ok? Eu repito, o evento vai durar apenas uma semana, do dia 13 até o dia 20. E como tu completa esse evento, é apenas destruindo os coraçãozinhos, coraçãozinhos que ficam ao redor dos inimigos. Tem vários corações. Quando tu explode eles, eles vão dar algum certo buff, explosão, etc. na área. E para tu completar esse evento, tu só vai precisar matar 100 desses. Não foi especificado se é 100 de um tipo, 100 de outro. Aparentemente, vai ser só 100 em geral. Então, nada de tão grind. Eu acho que dá para completar isso aí, tipo, em uma jogatina, tá ligado? Evento lança dia 13. Vai ali dia 13 de noite, tu já termina, se pá. Pelo menos essa foi a impressão que foi passada aqui, né? Então, quando tu conseguir quebrar 10 corações, o Maurice, nosso queridíssimo Maurice, dinossauro de Sanctuary, vai mandar via e-mail as recompensas, né? Então, quando tu matar, destruir 10 caveiras, tu ganha uma skin de eco. Eu provavelmente vou estar botando aí na tela as recompensas, já foi soltado. Com 25 corações, tu ganha um amuleto, chaveiro, como tu preferir chamar para a tua arma. Eu sou totalmente contra esse tipo de item, mas tudo bem. Em 50 corações quebrados, tu ganha uma SMG lendária da Maliwan, chamada Terminal Polia... Meu Deus do céu. Terminal Polia Immortals. Eu não sei se tem imagem dessa ainda, se tiver, vou estar botando aí. Em 75 corações quebrados, tu vai estar ganhando uma skin de Valt Hunter. E em 100, tu ganha a Sniper Rifle lendária da Jacobs. E meus amigos, fiquem de olho nessa Sniper, porque... Puta que pariu. Sorry for the language, but... Essa Sniper é overpower. Eu te garanto que ela vai ser. Já foi soltada as stats delas. Não foi nenhum tipo de vazamento, eles citaram no Borderlands Show mesmo. Eu anotei aqui, eu vou estar passando ela para vocês. E eu já te adianto que se tu joga de Amara ou de Fleck, abre o olho para essa Sniper aqui, maluco. Abre o olho. Então, é uma Sniper, então. Ela tem a propriedade da Refund Bullets and Ricochet on Crit. Basicamente uma Jacobs, ou seja, conforme tu acerta dano crítico, tu vai estar fazendo o que é a bala de ricochete e tu vai estar repondo pontos no Magazine. Então, caso tu acompanhe meu canal há muito tempo e se lembra da minha build Mayhem 3 de Amara, tu sabe o que essa Sniper vai destruir naquela build. Então, abre o olho, rapaz. Qualquer personagem que envolva ricochete. Eu falo na Amara porque ela tem o phase lock, tu loca o inimigo, o cara está parado para te dar dano crítico, então é GG, easy. Conforme tu dê dano crítico com essa Sniper, tu vai estar fazendo o ricochete das balas e tu vai estar com munição infinita em outros termos. Ela também tem uma propriedade muito bacana que o dano do ricochete, que vale a 100% do dano do primeiro tiro, então é muito forte. misericórdia. Então, mais uma vez, todos os danos ricochetes equivalem a 100% do primeiro tiro que tu dá com ela. E o que eu achei mais bacana, cara, e que, na minha opinião, vai estar entrando na minha build com certeza de Amara, é essa última propriedade que foi soltada, onde basicamente ela é uma Sniper de fogo, porém todos os ricochetes dela são de gelo. Maluco! Imagina a situação, velho. Faz uma build full tunada de phase lock, com uma granada que te dê dano incendiário ao action skill end, e um escudo que te dê dano glacial no dano ao encerração técnica, né? Ou vice-versa, e usa essa porra. Meu Deus do céu! É Rowan Skull Remaster isso aqui, velho. É Rowan Skull Remaster! Remaster, rapaz. Muito bom! E no mais é isso, então, guys. Não foi soltado informações sobre a SMG, né? Que tu libera quando tu destrói 50. Só lembrando que ela é uma SMG lendária da Maliwan. E dia 13, então, quinta-feira agora, evento de Valentine's Day, ou Broken Hearts Day, indo até dia 20 de fevereiro. Então, de uma semaninha aí pra tu fazer. Mas aparentemente é bem tranquilo, não precisa ficar nem um pouco estressado. Como eu falei, tudo leva a crer que em uma jogatina tu complete tudo. E, juntamente com esse evento, aumento do level cap pro level 53. Malucos, que update, rapaz. Muita informação. Muita informação mesmo, eu tô bem animado pra completar esse evento, testar essa sniper na Mara, aumentar os meus personagens pro level 53. Eu não sei se eu vou me animar tanto pra farmar as redistributor anointed pro Zane level 53, porque foi um... Eu quase peguei uma doença fazendo isso. Eu consegui praticamente de todos os elementos. Só faltou a de radiação. Mas vamos ver, né? Só jogando pra ver. E... Ah, antes de eu terminar esse vídeo, eles também citaram que aconteceu um aumento no loot, né? Dos drop rates. E o spawn raro dos inimigos tá mais frequente. Eu já citei isso no último hotfix, mas por algum motivo, eles reforçaram essa semana. Eu não sei se foi só um reforço da semana passada, ou se eles deram mais uma aumentada ainda, né? Tranquilo, mans? Então, o vídeo era esse. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Tranquilo? E eu fui! E aí E aí Tchau.